Então, eu vou começar falando aí o primeiro caso pra vocês. É um paciente de 73 anos, sexo masculino. Ele é um paciente que é empresário, então ele é um paciente que tem a própria empresa e ele já faz funções aí de gestão, mas já tá um pouco mais afastado de coisas mais do dia a dia. Faz mais a distância, trabalha muito pelo celular. Ele vem queixando aí de baixa de acuidade visual perto e longe, no olho direito, tá? Ele já era operado de catarata no olho esquerdo, então o olho esquerdo dele foi feito a faco em 2019. Foi uma faco sem intercorrências, mas foi colocada uma lente esférica monofocal. O paciente refere que na época que foi feita a cirurgia dele, no olho esquerdo, nem foram mencionadas outras possibilidades de lente intraocular e ele refere que ele não sabia que ele ia continuar dependente dos óculos após a cirurgia de catarata. E ele vem bastante insatisfeito com essa dependência e ele referia uma queixa principalmente aí pra cuidar de visual de perto, tá? Das atividades dele, ele falava que usava muito o celular, usava pouco o computador porque as atividades dele que ele fazia de computador na empresa ele já tava delegando e não tava mais tão participante. Ele também, perguntado em relação à direção, ele dirigia pouco, tá? Ele tinha de hobbies mais passar tempo com a família, gostava muito de viajar e ia a restaurantes. De doenças comorbidades, é um paciente que ele é hipertenso controlado e refere pré-diabetes também com bom controle. A acuidade visual dele, então, no olho direito, né, que era o olho da queixa, ele tava com 20,80 pra longe e J6 parcial pra perto. Com uma refração de mais um com menos 0,75 a 105, ele chegava a 20,60. O olho esquerdo dele, com o olho já operado, sem correção, ele fazia 20,32 pra longe e J4 parcial pra perto. A refração desse olho esquerdo já operado era plano com menos 1,25 a 95 e com esse olho ele chegava, então, a 20,20 com essa correção. A bio dele, então, a gente via que ele tava uma catarata núcleo 3 aí, três cruzes na direita e o olho esquerdo pseudofásco, a lente bem centrada aí, sem nada digno de nota, tá? Aí, de exames pra ele, gente, a gente fez um OCT. O OCT de mácula, o que a gente vê aqui? Então, pra quem tá só escutando aí pelo podcast, ele tinha pequenas drusas aí extrafoveais, tá? Então, acometia a região da mácula, mas toda a região foveal aí era poupada, era mais a região temporal da mácula em ambos os olhos, tá? Aqui, então, a gente tá mostrando o exame de topo de córnea dele. Então, aqui a gente tá vendo uma córnea que tem aí um astigmatismo bem baixinho, tá? Não tem aquele padrão clássico de astigmatismo regular, só um astigmatismo de meio. Então, uma córnea aí de padrão mais oval mesmo, tá bom? E aqui são os exames que ele fez de biometria. Então, ele fez um IOMaster 700, que vocês estão vendo aqui, que é um aparelho de biometria que utiliza OCT, né? Então, a gente consegue ter umas imagens bem bacanas. Inclusive, a gente consegue checar a nossa fixação aqui, tá? Então, pra quem tá acompanhando aí em vídeo... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente consegue ver aqui a região foveal pra ver se a fixação do paciente tá adequada, tá? E aqui, do lado direito aqui do slide, a gente tem o nosso cálculo de lente que foi feito. Aqui, a fórmula que a gente utilizou pra fazer esse cálculo foi a Keene, tá? Então, das fórmulas modernas aí que a gente tem em plataforma online pra gente fazer cálculos de lentes, tanto tóricas quanto não tóricas, ok? Então, eu gostaria de abrir aí pro Takashi falar um pouquinho com a gente. Qual que seria a conduta dele pra esse caso? O que ele pensaria de interessante pra esse paciente? E o porquê, Takashi? É, esse caso... Bom, primeiro, é um caso interessante, né? Porque trata-se de uma pessoa ativa, com 73 anos, empresário, e quer independência, né? Então, a gente tem um... Eu tenho dois papers, um publicado e um que a gente apresentou esse ano na Ascars, que a gente faz exatamente esse tipo de teste de curva de defocos para um olho só, né? Então, um dos trabalhos publicados que eu tenho é sobre combinação de lentes, né? Então, onde a gente coloca a lente multifocal, trifocal no olho não dominante e o foco estendido no olho dominante, fazendo com que a gente faça uma báscula mista, né? Que a gente fala, um blended, né? Essa técnica blended, ele, de fato, tem que ter essa dominância bem discernida pra que não haja uma confusão de imagem, né? Então, nesse caso, se o olho for não dominante, a gente pode optar por colocar uma lente multifocal como se fosse um blended, né? A monofocal no olho e a multifocal no não dominante, pra ele sentir menos diferença entre um olho e o outro. Se for dominante, aí nós realizamos um outro trabalho agora, onde a gente analisou a dominância ocular, onde comparamos panoptics e synergy apenas em olho dominante. Mas, nesse caso, como o outro olho é operado, pode ter uma confusão de imagem, né? Então, como são lentes diferentes, aí fica um pouco mais difícil. Mas, no lente de foco estendido, você pode fazer báscula quando você tem essa diferença, né? Agora, eu observei também que o astigmatismo é a 90, né? Então, isso pode ajudar levemente pra perto. Não tá ajudando, no caso, né? Então, de fato, esperava que ajudasse mais, né? Olhando, então, a lente, nesse sentido, seria, se for o não dominante, provavelmente iria pra uma monofocal. Se for não dominante, poderia ir pra uma multifocal, né? Tá. Supondo que fosse, Takashi, o não dominante, então o direito, né? E escolher uma multi aí, qual que você daria preferência, a princípio, nesse caso? Então, eu não sei se o olho operado tem filtro. Aí, geralmente, eu considero assim, se tem o filtro amarelo, vou pra uma panopis. Não, não tem, não. Era uma mono esférica, três peças, sem filtro. Isso aí, então, iria pra uma synergy. Uma synergy. Uma synergy, é, de preferência de foco. Daí, também não teria essa questão da diferença de cor, né? Os pacientes costumam relatar isso? Você já teve algum paciente que relatou? Então, a gente tem um trabalho, que a gente realizou essa, um trabalho onde a gente colocou um olho com filtro, outro sem, randomizado, né? Pra que a gente escolher esse olho dominante. E o paciente, de fato, se você medir a visão, contraste, não tem diferença. Campo visual, é, blue yellow, não tem diferença. Nem contraste. Mas, se você falar pro paciente comparar, alguns percebem a diferença. Percebem que um olho tá mais amarelo que o outro, por causa do filtro. Então, pessoal, pra quem, assim, pra vocês entenderem, tem as lentes, quando a gente vai pensar nas características da lente, então a gente tem que ver muitas características, na verdade, né? E essa questão do filtro amarelo é uma delas. Então, existem lentes no mercado que vão ter esse filtro amarelo aí. E são lentes que, assim, é o que o Takashi falou. Apesar de não influenciar, né, no contraste e tal, o paciente pode notar uma diferença na tonalidade das coisas, né? Então, mais uma coisa aí pra gente se atentar com a lente que ele já tem no outro olho, né? Muito bem lembrado, né? Você quer comentar alguma coisa desse caso, Gabriel? Bom, eu quero comentar, assim, só que o combinado não sai caro, né? Então, é muito importante que você explicar pro paciente que, beleza, ele quer independência a todo custo, mas é importante saber que se ele tampar um olho e tampar o outro, o contraste da bifocal vai ser mais baixo. Isso é certeza. Mesmo se você colocar uma lente de alta tecnologia, tipo uma Vivid, por exemplo, se ele tampar um olho e outro, talvez ele veja diferença de contraste. Nesse caso em especial, o que ajuda é que ele já não tem visão 100% pra longe nesse olho operado, né? Então, o fato dele ter esse residual até ajuda nessa escolha. Porque se ele é plano, plano desse olho. Se você coloca uma bifocal no outro... Ele vai querer comparar com o olho, né? Ele vai comparar, é. Então, tem que explicar pra ele. Explicar pra ele, ó, você quer uma independência? E, detalhe, uma vez que ele vai colocar só uma das lentes bifocais, talvez mesmo assim em algumas situações ele ainda queira uns óculos. Então, é importante deixar isso claro pra ele. É, mas falar das limitações das lentes é sempre importante, né? Porque parece que os pacientes, às vezes, chegam no consultório querendo achar que eles vão enxergar igual eles enxergavam quando tinha vinte e poucos anos de idade, que eles querem mesmo um cristalino transparente acomodativo, né? E isso a gente não tem como oferecer, né? As lentes tentam imitar o cristalino, tentam, cada vez mais, né, mais próximas. Mas não tem como ser igual ao cristalino. O contraste do cristalino, pegar a luz inteira e jogar no foco que você quer, é só o cristalino. Mas nesse caso aí, bom, eu acho que é justo se ele tá ciente que vai ter uma perda de contraste no olho, que ele vai vir um pouco pior pra longe, né? Vai vir vinte e vinte, se tivessem, é, corrigir totalmente. Mas se ele tá disposto a isso pra ganhar uma certa independência dos óculos, eu acho justo. Colocar uma lente multifocal, uma sínergia vai bem, uma lente bifocal... É que esse caso, ele realmente, de fato, o outro olho não tá ajudando, né? Não tá. Tá muito pouco, né? E agora... Já tá quatro do outro. Então, assim, a chance de ter sucesso com uma multifocal é muito grande, né? Agora, eu vejo um detalhe, né, sobre esse cálculo da tórica, né? Eu faria a incisão num eixo mais curvo, a cinquenta, né? Não precisaria, né? Porque ele tem um astigmatismo oblíquo, né? É, assim, na verdade, eu vou até contar já o que eu acabei colocando nesse caso. Eu, na verdade, optei por não tórica. É, porque eu achei que o astigmatismo era baixo, eu achei o padrão da tórica meio oval, então, nem achei que nesse caso não seria tão interessante assim a tórica. É, eu acabei escolhendo, então, pra ele uma tecnis bifocal. Como ele tinha muito aí essa questão do celular, ele queria ver o celular bem próximo, então, eu escolhi essa bifocal da Johnson's, que ela tem uma adição de quatro aí. E achei que pro perfil dele, pro que ele tava demandando aí, da queixa dele, era uma lente que seria adequada. E o resultado foi muito bom mesmo. Esse olho, ele ficou 20-20J1, então, não ficou residual, né? A gente sabe que acertar na biometria acaba sendo aí uma etapa fundamental, né, da lente multifocal. Então, de nada adianta a gente ficar discutindo qual que é a melhor múlti, qual que é a não sei o que lá, se você não conseguir acertar a biometria, né? Esse erro residual aí, ele acaba atrapalhando muito, né, o desempenho das lentes. Então, lembrar também que os pacientes, a gente tem que colocar na conversa aí, que se depois, ah, sobrou um residual, precisa fazer alguma correção a laser, né, depois uma refrativa, também é uma coisa que pode acontecer, a gente também não precisa ficar tão chachado por causa disso, mas acertar na biometria também é uma etapa muito fundamental, né? E o outro olho dele, que sem correção nenhuma, ele era 20-32J4, aí meio parcial, a gente tinha conversado sobre opções também, né, porque ele tinha ficado com um residual de astigmatismo de 1,25, e a visão pra longe não tava tão boa, que teria a possibilidade de fazer um lazi. Mas na hora que o paciente sentiu o resultado no dia-a-dia dele, com os dois olhos abertos olhando pras coisas, ele tava muito satisfeito, ele falou que não queria mexer mais nada no esquerdo, que olhando com os dois ele tava vendo tudo, tudo de longe, tudo de perto, e a vida dele pra ele tava resolvida, assim. É importante que essas lentes bifocais são uma das que admitem menos erro refracional, né? Então, a biometria tem que ser muito bem feita. Se por algum motivo, por algum motivo, você tá na dúvida da biometria, sei lá, você fez uma biometria, deu de um jeito, fez outra, deu de outro, tá na dúvida que vai acertar, talvez essa não seja a melhor opção, não pode errar. É, eu tô vendo a constante, a constante que eu utilizo pra essa lente, né, as plataformas tecnicas é 119.3. Alguns colegas usam 3, 119.3 e 8, né, que é o caso ali, né? É, 119.36. 119.36, é. A Hanberry usa 119.29 ou 2, cada um tem o UI que usa 31, então você pode otimizar, né, de fato, né, mas é uma plataforma, as plataformas tecnicas têm essa vantagem, né, de você pegar a família e você otimiza constante, né? É, então aqui a Tecniz, ela tem essa coadição de 4, a gente tem ela em 3 peças, né, e peça única, essa que eu utilizei foi a peça única, então a ZMB. Bom, gente, essa era a discussão aí do primeiro caso. Só um detalhe, vou dando um pouquinho, sabe? Talvez não ficou tão claro, né, tão óbvio, mas pra quem não sabe, pra calcular a Tecniz bifocal, pode calcular com uma Tecniz monofocal normal. Isso, isso foi isso que o Takashi falou, né, que ela tem a família Tecniz, é a mesma constante que a gente usa meio que pra todos, então pra Symphony, pra Tecniz bifocal, que é quando for peça única, né. A 3 peças, não sei, eu mudo um pouquinho a constante aí pra 3 peças. Você costuma mudar, Takashi? Você não costuma usar muito a ZMA aí, que é 3 peças? É, a ZMA não costuma usar não, né. A ZMB, que é peça única, a gente acaba usando aí a mesma constante. A tórica também da Johnson, então essa parte realmente é muito prática, né. Tchau, tchau.